Terceirizado. Essa é uma questão que vai ficar sob suspensa pelos próximos dois anos, possivelmente um ano, dois ou três anos, acreditamos que por volta de dois anos, mas que vai retornar. Que passada essa crise que você tem aí, vai ser verificado que no que se refere aos fundamentos, a atividade produtiva rural brasileira é bastante segura, rentável e eficiente. Então, não é a crise internacional que vai mudar o relevo brasileiro, a questão da quantidade de água e da disponibilidade de água, a questão de clima, a questão de sol, a questão da formação dos produtores rurais brasileiros. Nossos produtores rurais não são novos na atividade, eles estão há dezenas de anos na família fazendo isso, passam para os seus filhos a gestão e os filhos a cada geração. Estudam mais, se profissionalizam mais e agregam mais tecnologia para suas atividades. Então, isso vai retornar daqui a um ano, dois anos, três anos. Quando a crise se resolver, superar, o Brasil passará a ser um destino ainda maior do que era antes da crise para os investimentos produtivos internacionais. Temos também a questão da logística. Apesar da logística, o Brasil é o grande exportador e o grande gerador de alimentos. Mas o que acontece é que a nossa logística, ela está no sul e no sudeste. Ela foi formada nos anos 60 e 70. Quando a Embrapa desenvolveu a tecnologia para a gente expandir a soja, o milho, o algodão para a região centro-oeste, quando nós começamos a ter tecnologia de confinamento, de criação intensiva de animais que pudesse ser feita aqui no centro-oeste, a logística não estava lá. Mas ela está vindo. Pode ser de forma devagar, mas ela está vindo. E vai atrair recursos de investidores passada esta crise. Então, esse é um ponto que o Brasil tem que fazer. No momento em que o Mato Grosso, que está aqui, tiver condições, seja pela região norte, seja pela saída pelo Pacífico, de colocar sua produção diretamente em navios que tenham condições de chegar ao Japão, à China, isso vai dar um diferencial em termos de preço, de renda e de mercados mundiais muito significativo. E não é questão de muito tempo, não. Existem várias obras em andamento dentro de um programa de investimento estruturado do governo brasileiro, que se chama PAC, Programa Acelerado de Crescimento, e que as obras não estão sendo entregues. São obras de estradas, de portuárias, de geração de energia elétrica, entre outras questões. Além do que o próprio modelo de regulação do país, o modelo de regulação de todas as atividades, a auto-organização institucional, cada ano se aprimora de forma mais significativa. Não vamos esquecer que o Brasil é uma democracia plena desde 1984, 1985, uma democracia plena, eleições livres para todos os segmentos, um poder judiciário altamente atuante, um poder legislativo com ampla liberdade de legislação, e um poder executivo que controla as suas finanças públicas com bastante rigor em função das legislações que foram estabelecidas, e dos mecanismos de controle estabelecidos. Essas projeções do Ministério da Agricultura, que foram feitas em 2007 para 2015, elas foram recentemente atualizadas, já para 2019, e o Ministério da Agricultura mantém a expectativa de que o Brasil será um grande, cada vez maior fornecedor de alimentos no país, produtor, exportador, uma participação muito forte no comércio internacional. Até porque, realmente, onde tem terra, tecnologia, condições ambientais para fazer isso, é no Brasil, que é mais ou menos o que essa tela aqui fala. Nas relações entre Brasil e Japão, acreditamos que existem oportunidades para ambas as partes. Os produtores brasileiros, eles precisam de acesso aos mais recursos de forma adequada, em termos de prazo, custo, em função das suas necessidades. Então, isso pode ser feito através de compras antecipadas por parte dos consumidores ou dos agentes de intermediação do comércio Brasil e Japão. Pode ser feito pela aquisição de títulos emitidos pelos produtores rurais ou pelas empresas que participam da cadeia do agronegócio. E o governo, o sistema legislativo brasileiro criou alguns títulos bastante confiáveis e bastante atraentes para os investidores, que estão bem lastreados na legislação brasileira, que permitiriam este aporte de recursos aos produtores brasileiros. Os produtores brasileiros precisam de contratos que lhes permitam assegurar uma renda mínima ao longo do tempo, eles precisam estabelecer preços com antecedência e garantir a sua comercialização com antecedência. E nós temos empresas que precisam de recursos para gerar a sua estrutura. Nós temos a logística brasileira, temos a questão da armazenagem, as agroindústrias, temos um conjunto muito grande de empresas de suporte à atividade produtora agronegócio que precisam de recursos e que vão buscar esses recursos, passados a crise internacional, em fundos de investimento e em participações acionárias via mercado de capitais ou debêntures. O Japão, por sua vez, tem a necessidade de identificar claramente a origem dos produtos que vai consumir e o governo brasileiro vem criando uma estrutura, até o Dr. Massal vai falar a respeito nisso na próxima apresentação, o governo brasileiro vem atuando firmemente nesse sentido. Tem como pré-requisito que, uma vez contratado o negócio, se ele seja cumprido na forma como foi estipulado. E, por outra vez, existem uma série de nichos específicos de produtos que podem ser desenvolvidos, mais ou menos como já falei anteriormente. Então, é preciso ir além das questões ambientais que os investidores japoneses podem colaborar para a geração de recursos para que o Brasil obtenha o equilíbrio ambiental. Então, existe um conjunto de oportunidades para os dois países se complementarem em suas necessidades e gerarem um incremento das relações comerciais de forma cada vez mais constante, permanente, intensiva e disferida ao longo do tempo, de modo que possa possibilitar esses ganhos para ambas as nações, ambos os povos. Eu vou encerrar a apresentação, acho que já está dando o tempo. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade, colocando a nossa vice-presidente de agronegócio sob comando, doutor Luiz Carlos Guedes Pintes, à disposição, e a nossa diretoria também. Os e-mails, os telefones, os dados estão aqui, e, se houver necessidade, estamos à disposição para atender alguma questão. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.